Moleque, você sabia que só dois brasileiros já ganharam o prêmio de gol mais bonito do ano? Sabe quem são? Não? Então fica aí que eu vou te contar. Os dois únicos brasileiros que já ganharam o prêmio de gol mais bonito do ano foram Neymar e Wendel Lira. Neymar em 2011 ganhou o Puskas nesse golaço. Ele dá esse drible de letra, tabela com o centroavante, dá esse drible histórico no zagueiro e marca o gol de cavadinha. Mas esse você já conhecia, agora vamos pro que todo mundo quer saber, Wendel Lira. Wendel Lira ganhou o prêmio de gol mais bonito em 2015, jogando pelo Goianésia. Sim, num jogo contra o Atlético Goianiense, ele simplesmente entrou na área e meteu esse golaço de bicicleta. É sério, esse gol mereceu demais, mano. E eu arrisco dizer que esse foi o gol mais bonito que já ganhou o Puskas, de longe. Dá o like aí, mano.